Olá gente, aqui é o Padre Joãozinho, estamos aqui pela TV Evangelizar com este programa que você já conhece. O nome é Rema, significa uma palavra que mostra a direção, o caminho e sempre, cada um de nós, você e eu, temos esta palavra. Ah, para mim é muito importante a palavra misericórdia, para mim é muito importante a palavra justiça. Ah, para mim o Rema é amor, para o outro é silêncio, equilíbrio, enfim, a palavra de Deus, presença de Deus na minha vida, enfim. Nós já tivemos muitos Remas aqui, neste programa e hoje trazemos um bem diferente. Tudo bem, Tiguez? Tudo bem, Padre, como é que o senhor está? Esse cabelo comprido aí, aos 70 anos de idade. Quantos anos? 70, não? 65, Padre. Não precisava dizer, eu estou fazendo 60. Você vai fazer 60? 60, vou entrar na terceira idade. Como é que faz para pegar aquele cartãozinho? Você já tem aquele negócio? Eu estou chegando lá em Piúna, que é mais fácil. Ah, é? Só para encher a ficha. Tiguez, gente. Vai no ralavão, no poupa-tempo, é em um segundo. É, é? Na hora. Tiguez, mora aqui em São Paulo, conheço o Tiguez há praticamente 30 anos. 30 anos. 30 anos, desde o meu primeiro ano de padre. Tiguez é um luthier, casado com a Laura, não é? Casado com a Laura. Compositora inspirada. Muito. Estão me pedindo para você puxar o microfone para cima. Luthier deve saber disso, não é? Assim? Assim. Ah, beleza. O que é isso, luthier? Talvez quem está nos acompanhando não saiba o que é isso, luthier. Bom, eu fiquei sabendo o que era luthier depois de muitos anos de trabalhando com guitarra. Porque eu nem sabia que podia ser uma profissão e ter um nome. Eu achava que era um músico que cuidava de instrumentos dos músicos. Então, você começa como músico e depois se torna um... Eu era músico, mas eu já mexia nas minhas guitarras porque eu gostava de... Eu era curioso. Eu achava que eu podia melhorar as coisas dela, então eu comecei a mexer nas minhas guitarras. Na sua guitarra? Nas minhas guitarras. Isso com 13, 14 anos. Aonde? Onde é que você nasce? Eu estava aqui em São Paulo, ali na Vila Mariana. Você nasceu ali? Não, eu nasci em Botucatu. Ah, Botucatu. Você é do interior. Eu vim para cá com 11 anos. Aí você vem de Botucatu para... Não, de Botucatu eu fui para Barra Bonita com meu pai. Meu pai era meio cigano, ele gostava de montar sempre. Não, ele foi para Barra Bonita, ficamos um ano e pouco lá. Depois viemos para São Paulo. Aí meu pai, ele era dentista e começou a fazer a vida nova aqui. Minha vida foi em São Paulo. O pai é dentista e a mãe? Minha mãe, como assim? Ah, minha mãe era dona de casa, cuidadora de seis filhos. Seis filhos vocês eram? Coitado. Todos músicos, não? Não, a minha irmã toca em igreja, a Silvia. Minha irmã é estilista. Meu irmão é... Um mexe com eletricidade, o outro mexe com agência de turismo. E minha irmã é diretora, a outra irmã é diretora. Todos trabalham, só você que escolheu ser músico. Só eu que não trabalho, eu sou músico. Não, mas aí já com 13 anos vai te chamando a atenção esse universo da música? Como que é? Como assim? Assim, lá em Botucatu você já tocava guitarra? Não, não. Eu comecei a tocar violão. Há uns 11 anos lá em... Eu sofri um acidente e meu pai me deu um violão. Eu sempre quis, nunca tive. Aí eu sofri um acidente lá e ele me deu um violão. Aí eu comecei a brincar, com uns 11 anos. Aí fui pegando muito gosto por tocar. Mas sozinho? Hã? Sozinho. Sozinho. Aí meu pai falou que se eu tocasse o romance de amor, ele me dava uma guitarra. Tirei ela, porque eu tinha um ouvido bom. Tinha, não tenho mais. Meu ouvido agora é aleijado, coitado. Não escuto mais nada. Mas eu tirei o romance de amor e ele me deu uma guitarra. A primeira guitarra que eu vi... Era o quê? Era uma Vox, que eu vi de um cliente dele que mostrou pra mim. Eu falei, fiquei louco. Nossa, que guitarra linda. Primeira guitarra que eu vi. E meu pai, depois de um tempo, era meu aniversário, ele chegou e falou assim, Ah, o Milton falou que vai emprestar a guitarra pra você passar o dia com ela no seu aniversário. Falei, sério? Ah, que legal. Aí meu pai, no dia 29 de abril, ele trouxe a guitarra. Meu pai sempre foi assim, os presentes ele dava ainda, ele não aguentava. No dia 29 de abril, ele trouxe a guitarra e falou assim, Ah, ele falou que você pode passar o dia com ela amanhã. Depois ele pega no final da noite. Ah, no final da noite ele pega, né? Falei, ah, legal. Putz. Ficou tocando e tal? Aí eu fiquei tocando a guitarra. E era bem diferente do violão. Aí você já começou assim. Ah, era mais gostoso, mais fácil de tocar o violão. Era violão de anine. E daí eu comecei a tocar e tal. E era uma meia-noite assim. Quando eu fui fazer o aniversário, depois da meia-noite, eu tocando. Eu adorava. Eu dormia muito tarde. Aí meu pai chegou. E aí? É legal o que tá? Falei assim, puz, é demais, né, pai? Aí ele... Ela é sua, eu comprei. Aí ele deu no dia... Na madrugada de dia 30. No meu 30 de abril, que era o meu aniversário. Aí eu falei, ah, putz, eu fiquei louco. Eu falei assim, agora eu vou desmontei a linteira pra limpar. Não, aí já nasceu o Luthier. Aí eu nasci o Luthier porque eu comecei a limpar. Porque o violão não dava, né? O violão é meio... É, não é limitado, não tem o que fazer. Agora a guitarra eu desmontei a linteira. E limpei tudo. Comecei a limpar. E a hora que eu fui devolver uma peça, caiu em cima da pintura e machucou ela. A guitarra não tinha um risco. Aí eu peguei e tive que restaurar com... Eu tinha uns negócios que eu mexia com... Não, mexia com um monte de coisa lá. Aí eu peguei um duco lá e... O duco é um verniz. A tinta. Pus lá, retoquei o pretinho. Dei uma lixada, esperei e tal. Você viu, funcionou. Funcionou e ficou perfeito. E eu fui aprendendo tudo na minha guitarra. Nessa guitarra. Quer dizer, ali nasceu o músico, o guitarrista. O músico, o guitarrista. Mas depois você passa por contrabaixo? Ah, eu passei por baixo porque eu queria entrar numa máfia. A máfia do círculo militar que eu tocava. Eu ia muito no show das domingueiras. E eu queria... Eu tocava a guitarra. Minha paixão é a guitarra. Mas como todo baixista... É uma guitarrista frustrada mesmo, com certeza. Todo baixista é. No meu caso, eu era tocador de baixo. Aí eu ia no círculo militar e vi o Faísca e vi o Van der Taffo. Para mim, eram os maiores guitarristas do mundo. Já em São Paulo, isso. Em São Paulo, no círculo militar. Eu ia todo domingo lá para ver. E surgiu uma oportunidade de uma ex-namorada minha chegar para mim e falar Pô, você não conhece nenhum baixista? Eu falei, baixista? Claro que não. Baixista, geralmente, é um guitarrista frustrado. Você tinha que dar... É o amigo do baterista. Nunca é o cara que toca baixo. É um cara lá que acharam... Ah, é que meu cunho... Que gruda no pedal da bateria e ninguém sabe que ele existe. O cara que ajuda lá é o baixista. Esse programa aqui, os baixistas vão... Ela falou assim... Mas eu posso falar porque é verdade. Aí o cara chega e fala assim... Ela falou assim... Não, é que ele tem um monte de show aí e precisava de um baixista. Ah, ele não vai conseguir. Muito difícil. Impossível, praticamente. Então, é que ele tinha uns shows no círculo militar. Eu falei... Círculo militar? Então, se você precisar de um baixista, eu posso tocar. Fala para ele que se ele precisar, eu posso quebrar o galho para ele e posso tocar para ele. Você não tinha nem baixo? Não tinha nem baixo. Tinha o baixo do meu baixista. É, eu peguei o baixo dele e falei assim... Ah, eu comecei a tocar numa semana. Uma semana depois eu estava tocando. Toda música que eu já conhecia, eu tocava guitarra, tirei no baixo. Eu, em uma semana, estava tocando, já abrindo o show de Guilherme Arantes. Na outra semana, estava fazendo outro show. Quando você viu, era um baixista? Um mês depois, estava gravando um disco com o baixista. Aí, virei tocador de baixo. Baixista é diferente. Mas aí, por que qual é a diferença? Ah, porque geralmente é que nem tocar samba, né? Se eu for tocar um samba, eu posso até dar um... Se eu der uma estudadinha, eu vou tocar samba. Mas não é, eu não sou sambista. Não vou ter a alma do samba. Não tem. Ah, entendi. Quando eu toco rock de qualquer jeito, eu sou roqueiro. Fica bom. Qualquer jeito que eu tocar rock, fica bom. Não porque o rock é de qualquer jeito. Porque tem uma coisa que eu sinto diferente do samba. É engraçado esse negócio, né? Por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu sou professor. Tudo bem, pode ser professor, tem diploma, mas não é um mestre. Ele até sabe daquele assunto, mas não é um mestre. Ah, ele é advogado. Não, ele é bacharel em direito. Ele ainda não tira o hobby. Ele ainda não é profissional. Mais ou menos isso. É que nem eu. Vocês têm padre também, assim. Não, ele já se formou na teologia. É, mas... Até já, mas ainda falta o profissional. Aquela coisa do... E a explicação também. E aí, você acha que, por exemplo, Pixinga, esses são baixistas ou tocadores de baixo? Aí já é. Aí está lá para cima. Pixinga, não é. Pixinga, Arthur Maia. Nasceram com o baixo na mão. O Arthur Maia, que eu conheci, trabalhei com o Arthur Maia há muitos anos. O Pixinga. Esse gruvador. Já ouviu falar desse gruvador? Meu, ele é o cara mais engraçado do mundo. O cara é um... Como é que ele dança daquele jeito e toca, não perde o timing? Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, como é que o cara faz um negócio desse? Aquele tempo dele, com aquele jeitinho que ele faz, assim, com... E não erra, né? E não erra. E pior que você viu que ele foi tocar no Rock Hill lá? Não. O cara do... Jack Black. Não. Aquele cara que fez um filme, Escola de Rock, Escola de Rock, Ele chamou... É Júnior, Júnior Grovador. Júnior, Júnior Grovador. Chamou ele para fazer o show com aquele cara, Jack Black. Jack Black, eu achei o nome dele. Um ator famoso americano, e outro, o cara do Full Fighters. Quando viu ele, abraçou, tocou com os caras no show do Rock Hill. Não, porque é encantador. A gente está aqui, é papo de músico, gente. Se tiver muito chato, você vai lá tomar água. Mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Papo de músico. Daqui a pouco a gente vai falar de igreja, não é? Com certeza. Aí você vai ver que existem vários tigueses aí dentro desse tigues, né? Que... Estamos falando agora de vários músicos, né? E esse... Ele é de Natal, esse Júnior Grovador. Você sabe que ele tocava na igreja? É, eu sei. É que não foi bem aceito lá, não. É meio diferente. Então, eu vi, quando eu vi ele, eu fiquei chocado, vendo o jeito que ele dançava, meio tirando um sarro, o jeito que ele fazia assim com o corpo. Eu falei, mano... Mas quem é músico, que vê outro músico, se reconhece, né, Tigues? Não, tem muitos músicos que são desse nível de conseguir dançar e... Que é absoluto. Que é absoluto. Músico absoluto. É, impressionante. É não só ouvido absoluto, é músico absoluto. Ele faz leve. Inclusive, né, para existir um ditado antigo que falava assim, eu toco baixo para não dançar. O cara sempre tocava baixo, porque ele não tem que dançar, ele tocava baixo. Ou seja, ele faz qualquer coisa para não dançar. Mas aí, Tigues, você começa a tocar do violãozinho de Janine, vai para a guitarra, da guitarra, começa a... se torna luthier, aí começa a tocar baixo e, de repente, aparece aí no mercado um baixo de Gays. Como é que é isso? De construir um instrumento. Já não é só luthier. Esse baixo meu que eu construí, inclusive, eu fiz para os maiores baixistas de São Paulo e do Brasil, né? Eu tive um bom nome dos anos 90, na época que nós nos conhecemos. Aquela época, todo mundo do pagode, se não tivesse um baixo meu, não era baixista. Tinha que ter um baixo de Gays. É o baixo de Gays. É, o baixo de Gays era o que eu fiz para o Arthur Maia, Silvinho Mazuca, Chiquinho Gomes, Paulo Gomes. Mas aí você pegava, você teve alguma aula, alguma coisa para pegar a madeira e da madeira transformar num instrumento? Porque não é simples, né? Nunca li um livro, nem sabia que existia alguma coisa. Inclusive, alguns ex-socionários, que eu chamo, não funcionários, porque não eram meus funcionários, eram sócionários, porque eles ganhavam comissão. Inclusive, dois dos meus ex-socionários montaram uma escola de Luthier e outra. Criaram supers Luthiers. Assim, o Brasil está cheio de Luthier por causa da escola dele. E ele ficou comigo, trabalhou comigo, que eu... E ele aprendeu ali, na prática. Hã? Aprendeu ali, na prática com... Não, eles têm um curso, eles dão um curso de Luthier. Então, eles estudaram para falar sobre as coisas. Eu não, eu falo tudo que eu falo é conhecimento meu. Eu falo sobre minha responsabilidade. Quando eu falo de guitarra, de timbre de guitarra, que madeira no mundo é timbre, é coisa minha. Não está aí no livro. É coisa que eu sinto. Porque eu trabalho há muitos anos, mais de 50 anos. Então, eu sei como que é. Eu conheço algumas coisas que também... Aí você começou a fazer o baixo. Como eu nunca li nenhum livro, tudo que eu fiz, eu aprendi... Ah, como é que faz isso? Ah, eu corto aqui. Ah, não, mas tem uma máquina que você põe, tem um gabarito que vai pulando, vai fazendo tudo certinho. É, o meu não, é um em um, no olho assim. Tem uns tortinhos, mas é feito à mão. Tem umas tortinhas. Faz a diferença? Não. Não? Não. Faz a diferença. Feito numa máquina é mil vezes melhor. Não adianta os mestres do Thier ficarem bravos, mas infelizmente, uma CNC... É uma máquina que faz o... Uma CNC bem programada, não tem no Thier no mundo que vai competir com ele. Não tem. É impressionante. É coisa... tecnologia tem que ser bem usada, não é? É fantástico. Você vê ela funcionando, o microfuro que ela faz para fazer o traço é uma broca. Não é uma serra, é uma broquinha micro, vai para o outro traço, já vai dando o grau, já vai aumentando. isso... E você tem que fazer na medida. Tem que ir medindo. Nossa! Deve dar um trabalho danado. Não, é impressionante. Não, a programação da máquina... Apesar que hoje você compra CNC e vem um pendrive, você já põe lá, Fender Stratocaster. Pá! Hoje o todo mundo... Aí ele faz tipo uma impressora 3D? Uma impressora... É quase uma impressora, só que na madeira. Ele constrói a madeira. A CNC, a impressora, cria do material que você injeta ela faz o produto. Essa não. Você põe uma massa e come a massa e fica como você quer. E é impressionante. Não dá. Nós estamos aqui conversando com... Tigueis. Nome completo, Tigueis. Tigueis é seu nome. Tigueis é Antônio Carlos de Oliveira Lopes. Como? Antônio Carlos de Oliveira Lopes. O Tigueis é um apelido que vem de português. Ela me chamava de português. Minha professora de inglês, ela tinha mania de... Tipo, como era? Ah, português veio Tigueis. Tigueis, é. Ela falava assim, ela começou na chamada, ela era uma professora muito engraçada, ensinava umas músicas para cantar em inglês, para aprender e falar. Era no primeiro dia de aula, ela falava assim, bom, eu gostaria que vocês, quando eu falar o número, vocês se levantem, falem o nome, por favor, para se apresentar. Ah, tá bom. Aí o número um era o Afonso Xi. Aí ele falou, número um era, Afonso Xi, você é chinês? Sim. Oh, China! Todo mundo começou a chamar ele de China. Oh, China! Oh, China! Aí, número dois, Antônio Carlos de Oliveira Lopes. Ah, você é português? Sim, não. Ah, é português, português. Aí não era. E virou Tigueis. É meio italiano, mais italiano do que português. Deve ter alguma coisa portuguesa. Mas, com as mãos de outro. Nós estamos aqui conversando com o português. O italiano português, que virou Tigueis, e que virou marca de contrabaixo. Você já deve ter visto e nem percebeu. Segundo bloco, vamos continuar com essa deliciosa conversa de músico para músico, não é? Aqui, na TV Evangelizar, programa Rema Volta em um Instante. Olá, gente. Estamos aqui, de volta com o programa Rema, entrevistando o músico instrumentista e luthier, ou seja, quem conserta instrumentos musicais, de modo especial, violões, guitarras, contrabaixos, etc. Mas, também, o construtor de um instrumento referencial no Brasil, usado por grandes músicos brasileiros, chamado Tigueis, que veio de Português. E quando que o músico que está ali tocando, você tocou numa banda, assim, mais tempo? Como que foi? Então, como eu entrei naquela banda, eu acho que, em menos de um mês, eu já estava gravando um disco. Como é que chamava a banda? A banda que eu entrei chamava Comix. E, logo em que nós entramos na gravadora continental, ela chamava Comfila. Nós fizemos muitos programas de televisão na época, nos anos 80, 70, 78, 79, 80. Fizemos todos os programas de televisão que existiam, todos. Comfila. Menos Fantástico e Globo de Ouro, que era impossível entrar nesses lugares, porque era muito caro. Os outros eram tudo de graça, não ganhavam nada. Era só promoção mesmo. Mas, gravei esse. E tinha um vocalista, como que era? Tinha um vocalista. Na época, o Comfila eram três, né? Eram os dois irmãos gêmeos. Eu fazia backing, né? Eu não era cantor. Mas tinha um cantor, o outro cantor, e eu e o batera, nós éramos backing vocals. Isso. E o estilo era rock? Como? O estilo musical era rock? Então, a princípio era rock, mas aí virou uma coisa mais para gravar na gravadora e ficar pop. Ficou mais pop, né? Ficou mais pop. Foi uma coisa muito bonitinha, muito bem feita, muito bem arranjada. Os músicos eram muito bons. O Batera, o Carlinhos, que era o Denis, o Luiz de Mianchi. Isso na década de 70? 70. 70. Foi gravado o disco, começamos em 78, foi lançado em 79. Tem alguma música que estourou? Então, nós tocamos uma música numa novela da Bandeirantes. A primeira novela da Bandeirantes. Chamava Cara a Cara. Era uma novela do Vicente Cesso. Era querendo uma concorrência com a Globo, né? Mas como é que era o nome da música? Menino dos Sonhos. Menino... Menina dos Sonhos. Dos Sonhos. Porque, pelo que eu me lembro, o Luizinho, o Luiz de Mian, ele compôs essa música, assim, inspirado na minha irmã, Agnes. Porque a minha irmã, Agnes, é a coisa mais linda do mundo. Ela é estilista. É isso. Achou? Ah, não acredito. Sério? Sério que você achou? É isso? Nossa! Inclusive, os músicos, nossa! Tudo tem no YouTube, né? Ó, Lincoln Rivetti, Eduardo Assadi. Eduardo Assadi. Você conheceu o Eduardo Assadi? Eduardo Assadi faleceu de infarto, bem em cima do teclado, gravando. Ele gravou música minha. É? Arranjo. Puxa! Gravou música minha, Eduardo Assadi. Nossa, ele era demais. Nas Paulinas. Ah, é mesmo, ele fazia alguma coisa na igreja. Eu lembro que quando eu fui gravar, porque o meu medo era que virasse muito pop. Aí cheguei lá, o Eduardo Assadi começou a tocar um Yes. Por acaso, tô com uma camisa de Yes. Olha que sou eu que puxou o tema aí. Ele tocou uns Yes, tocou uns Rick Wakeman, né? Falei, uau, mano, vai ser muito legal. O cara toca... Porque eu nunca tinha tocado com um tecladista. Sempre a guitarra e... rock, né? Só a guitarra e baixo. E batera. Aí ele tocou um Rick. Falei, nossa, vai ser demais. Aí quando eu comecei a gravar o baixo, a gente chegou, ô, ô, não, 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 é só a cabeça, porque senão vai atrapalhar os metais. Eu falei, que metais? Não, 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 estamos fazendo, piano, falei, ah, só fazer a cabeça. Eu falei, putz, eu não conseguia, porque o meu negócio era, os baixos eram tudo de acordo com a voz, porque era a guitarra, então o negócio era meio, ah, meio Gued-Lay, Sim, sim, e aí eu tive que ficar lá, tum, tum, tum. Ah, mas foi bom, foi bom para entender. Depois eu gravei com, eu fiz uma outra banda, gravei com Quarto Crescente e o Câmbio Negro, são as três bandas que eu fiz. Mas eu estava muito inteirado com a luteria, eu estava, aí o seu coração vai pendendo mais para, para esse universo da restauração dos instrumentos. eu tinha que tocar à noite, ficava até tarde, tocava até as doida da manhã, voltava, tinha que trabalhar no dia seguinte, então fui meio que parando de tocar, e eu sempre toquei na igreja, sempre. Como é que era esse negócio? Tocava na noite, com uma banda de rock e tal, e tocava na igreja, aonde? Ali na Vila Mariana mesmo, na saúde? Eu toquei, eu toquei na Santinácio, eu toquei na Santíssimo Sacramento, toquei na, aqui em São Júlio, eu toquei há mais de 10 anos, na Santa Teresinha, na Santa Rita, eu toquei muitos anos, na Santa Teresinha, ou seja, chegava lá o roqueiro e tocava na igreja. Não, é que era engraçado também, porque eu falava assim, meu, eu tenho que ir embora, que amanhã eu vou, eu trabalhava no grupo de, encontro de casais, sete horas da manhã, tem que estar lá, ajudar na ripa, sete horas da manhã, ela está trabalhando, chega lá às seis, e eu terminava de tocar às quatro, então, eu, a Laura, a gente sempre era convocado para ser o apresentador. Quando ele fala de Laura, não é assim, a semideusa, pode ser também, mas a Laura é a esposa dele. Quando é que, ele fala da Laura, como se todo mundo conhecesse a Laura. Laura, quando é que você casa? Quando é que você casa? Porque músico, às vezes, não tem tempo para casar. Você casou com a Laura, em que ano? Em 79. 79? Não, em 78. 78, o ano... Nós fizemos 45 anos de casado. 78 é o ano dos três papas, o ano que morreu o Papa Paulo VI, aí entrou o João Paulo I, mas morreu depois de um mês, e aí entrou o João Paulo II. É um ano... Nós chegamos a ver o João Paulo II. Chegaram a ver. E aí a Laura, aquela mulher ali, aquela bonequinha, de olho pulando para fora, é como é que chama? Olho azul, acho que ela tem o olho verde. Azul, azul. Desverdeado. E como é que a Laura se encanta com um roqueiro, com uma mão... calejada de fazer... Não, na época era sua mão de guitarrista. Ah, é? É, na época era. Ou ela gostava de rock e... Inclusive eu conheci ela numa banda que ela ia entrar como tecladista. Ela toca teclado? Toca, toca. Hoje não, porque ela não praticou, ela se dedicou muito à família, né? A Laura é... É mãe. É mãe, ela parou, ela... Olha, a Laura podia ser uma super advogada, podia ser uma... uma super musicista, poderia ser... o que ela quisesse, porque ela é muito inteligente. Não é tipo eu, eu sou bagado. Ela é muito inteligente. E é compositora. Ela podia ser escritora, podia ser advogada. Temos que chamei a Laura para vir aqui no programa Arranho. Não, tem que chamar. A hora que ela viesse... Porque são talentos escondidos, né? Não tem isso, talentos escondidos. A Laura é impressionante. Ela toca, ela acompanha as músicas. Ela toca violão? Toca violão. Ela que ensinou o Demian a tocar, meu filho. É. Não fui eu. Talvez, quem está nos acompanhando está dizendo assim, não conheço esse Tigues, mas já ouvi esse nome Tigues, mas não era... Era mais novo um pouco e tal. É porque o Tigues e a Laura são os pais do Demian. Do Demian e do Diego. O Demian também era que eu tinha... Chamava Demian Feldman. É, Demian Feldman era um nome artístico, era Luiz Demian Feldman. E eu gostei desse nome, Demian. Foi por causa dele? Foi na época que eu botei o nome do meu filho. Foi por causa do Demian que você colocou o nome do seu filho, Demian, que toca no Anjo de Resgate. Está revelado o grande segredo do Tigues. O grande segredo, né? Tem o Demian e tem... O Diego. O Diego. E o Davi. E o Dani, que eu perdi. E o Dani, que foi uma perda irreparável, não é? num determinado momento e outra vez... Quando foi entrevistar a Laura, eu converso sobre esse capítulo... O senhor, inclusive, foi realizar uma missa para a gente em casa. Isso, isso. Foi isso. Mas, aí você casa com a Laura em 78 e aí já vai morar na Vila Mariana? Não, não. Eu fiquei morando na Praça da Árvore. Na Praça da Árvore? É, eu estava na Praça da Árvore já. E ali, então, quando eu te conheci... Quando eu te conheci foi em 93. O senhor me conheci? Então, eu fui levar meu violão. Naquela bagunça, eu fiquei com medo, meu Deus, ele vai perder meu violão aqui. Era um violão que eu tinha tanto... Ai, o padre, eu estou lembrando, o senhor contou e eu falei, puxa, não sabia, será que eu me tinha tanto medo assim? Eu assustava um pouco as pessoas. A minha história com o Tiguez é que eu estava gravando um disco nas Paulinas, que é próxima da Praça da Árvore, e precisava regular o violão, não sei... Aí, quem me falou foi o... O Joban. O Joban, nossa. Foi o Joban que me falou. Olha, ali na Praça da Árvore tem um luthier que todo mundo leva lá, o seu instrumento, leva lá e tal. Joban, já falecido, foi maestro de todo mundo, Padre Zezinho, Sérgio Nas Paulinas, mas também músicos populares como Raça Negra, Negritude Júnior, Djavan, e eu cheguei lá, achei o número, fui de metrô e toquei na campainha, mas parece que eu estou vendo agora a Laura, quase uma princesa, assim, saiu e falei, é aqui que mora o Tiguez? Ela falou, ah, é sim, pode deixar que eu vou chamar e ele atender aqui embaixo, era uma garagem, eu acho que era. É, um porão. Um porão? Um porão imenso. Um porão imenso. Aí, quando abre a porta, abre essa figura aqui, pois não, o que você quer? Já pegou o meu violão da mão, já começou a mexer, não combina, a princesa lá de cima e o sapo aqui debaixo. Eu fico pensando, meu Deus, como o padre deve ter se assustado mesmo. Aí, eu cheguei lá nas Paulinas e o João Mano disse, e aí, consertou o violão? Eu falei, é, ficou lá. Ficou lá, Eu não sei. Nossa, não sei se eu ainda vou ver esse violão de novo. Mas, e era um Giannini, você falou mal do Giannini aqui, era um ótimo Giannini. Não. A WX, não sei o quê, a WC1, uma coisa assim. É, o C1. C1, né? É. Que era o violão do concerto. C2, C3? É, era bom o violão. Ah, mas o senhor contou essa história, eu era assim mesmo. Eu gostava de dar um sustinho. Agora, o senhor gostou também de dar um susto naquela cantora que nós tínhamos, eu tinha um violão igualzinho que ela tinha deixado para arrumar. A Maria do Rosário foi? Maria do Rosário. Da Associação do Senhor Jesus Hoje, TV Século XXI. O padre deu um susto nela, porque eu estava com o violão, porque era uma época... Você tinha um ciúme daquele violão? Todo mundo tinha aquele violão. Eu estava com um da importadora que caiu lá e quebrou o tempo. Estava horrível. E eu era igualzinho da... Como é que ela chama? Maria do Rosário. Maria do Rosário. Aí o padre, quando viu, ele falou assim, ah, ela estava descendo, eu falei assim, ah, vou dar um susto nela. Faz um baú, eu digo, meu negócio, ele falou assim, não, o tigues. Aí ele pegou o violão assim, olha o que aconteceu com o seu violão. Ela, ai, ela ficou, nossa, Era o violão que custou tanto para ela. Nossa. Essa figura. E era igual. Mas aí, como é que esse negócio, que você estava falando, que fiquei interessado aqui, você ia, tocava na noite, depois ia para o ECC, não dava conflito na cabeça? Você diz, eu sou do mundo, mas não estamos no mundo. Como é que é esse negócio? O pessoal não te questionava? Os músicos que estavam na noite, eu falava, eu tenho que ir embora, porque amanhã eu tenho que estar na missa, estar na igreja, tal, igreja? Eles achavam estranho? É. E do mesmo jeito, quando eu estava século, eu toquei ontem no bar, fiquei tocando, você toca em bar? Falei, sim, qual o problema? Eu ganho dinheiro, preciso ganhar dinheiro. É a sua profissão? Não, e outra, é, uma profissão dura, mas, eu consegui manter meus filhos todos, graças a Deus. Não dei uma qualidade de vida muito boa, mas está aqui razoável. Mas, então, e eu, então, e de dia eu trabalhava, com um artineiro também, e luthier, e à noite eu tocava, quase todo dia eu tocava. Nossa, era bem puxado para mim, mas eu adorava. Sabe quando você faz tudo o que eu gostava de trabalhar? É muito engraçado isso, não é, Tigues? Algumas pessoas separam essa coisa, não é? Ah, não, eu tocava para, no mundo, agora eu vou tocar para Deus. Não é? Teve um episódio, que um sujeito chegou para mim, um músico, e disse, padre, eu me converti. Eu tocava no shopping, na praça de alimentação, agora eu me converti, vou tocar só para Deus. Falei, ah, é? É a decisão sua? Sim. Estava num retiro de jovens. Aí ele me trouxe o violão, e disse, inclusive eu queria que o senhor consagrasse o meu violão. Falei, mas é isso mesmo que você quer? E tal. Quando a gente é jovem, faz cada coisa. Aí eu consagrei o violão dele, dei uma benção, não é? Violão, e tal. E só vai tocar para Deus, só a missa e tal, mas era a profissão dele, aquilo ali. Passou um tempo, eu o encontrei de novo. aí eu perguntei, né, como é que estava a vida dele, ele falou, não, estou tocando no shopping. Eu falei, ué, desconverteu. Mas peraí, agora não estou entendendo, e o violão que eu consagrei, não, aquele violão só toca na igreja, eu comprei um outro, para tocar no shopping. Olha a cabeça da pessoa, não adianta gente, não é isso, não é? Como dizem por aí, não é sobre isso, não é? Um advogado cristão, não vai atuar só em causas cristãs, um médico não vai operar só padre e freira, não é? Né? Ele vai operar também, talvez até alguém que recebeu um tiro, durante um, não é? Mas, às vezes a gente, quando se trata do músico, claro que não vai tocar qualquer coisa, já teve alguma música que você não se sentiu bem tocando, que te fez mal, que você diz, não, essa eu não toco. Bom, padre, eu sou do rock, eu tinha raiva quando alguém falava que as bandas que eu curti eram do Demônio. Porque tinham mensagens subliminares, e eu falei... É, tem essa conversa. Falei, mas, vamos supor, é mensagem subliminar, virando ao contrário, aquelas coisas todas antigas, eu falei, quando eu ouço um som, eu nem imagino o que está falando. É uma coisa que eu tenho, infelizmente. Mesmo música em português. Eu ouço a música, eu vejo a voz de uma melodia, e praticamente não ouço a... Eu também sou TDAH, tá? TDAH. BCB. Sim, acelerado. É, saio para os lugares, vou... Eu ouvi... A única das músicas que eu comecei a prestar atenção na letra, foi o do Anjos. Porque... Era diferente. Era uma música boas, e tinha uma mensagem, então eu tinha que prestar atenção, e eu tocava. Eu tinha que prestar atenção no que estava falando, porque a Laura tinha que cantar, então eu tinha que prestar atenção. Então, foi uma das poucas vezes que eu comecei a prestar atenção no que se fala em uma música. Mas, as músicas em inglês, não quero nem saber o que está falando, para mim não faz diferença. A voz, para mim, é um instrumento. Então, eu não entendi inglês, e eu curtia. Apesar de ser... Aqueles acordes de... Terça... Terça... Um tom acima da terça, uma quarta... Ele é meio... É um som tétrico. Tum... 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 Essa nota... Dá um clima de tensão, de meio de... Ar... Ar de medo. Harry Potter. É. Tum... Tum... Isso é uma música do Black Sabbath. Eu adorava essa música. Porque me dava uma sensação. Mas não que eu sentisse... Oh... Vamos deixar esse clima aqui de suspense. Porque no... No terceiro bloco, nós vamos falar sobre... Essa vida de igreja. É alguém que tem uma vida no universo da música, mas que também... Atua em movimentos de igreja. Não só na música, mas como, por exemplo, enquanto de casais com Cristo. Como é que é isso? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, já. Estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando o Tigueis, músico de nascimento, luthier de profissão, e depois, cristão de convicção. Aí, você... Para você, as coisas todas nasceram juntas, né? Você parece que não é dado ao pré-conceito. Não. Assim, ah, eu não vou para a igreja porque sou do rock. Ah, não vou para o rock porque sou da igreja. Como que é isso de viver uma vida... Eu tinha preconceito de quem falava essas coisas que o rock era do demônio. Sendo que, inclusive, até eu encontrei, como é que eles chamam do PHN? O Dunga. O Dunga. Quando o meu filho começou a tocar nas bandas católicas, eu fui nos eventos, eu ia muito na Canção Nova, e ele fez uma pregação lá falando que os rock eram do demônio. Aí eu comecei a pensar, pô, mas, desculpa aí, mas esse tipo de batida, apesar de ser tão... Isso é rock. Ah, o que estava se tocando ali? Não, a música dele mesmo. Bom, o que determina o rock? Antigamente, a guitarra era rock, acabou. Por isso que não deixavam pôr uma guitarra na igreja. Beatles era rock. E eu conheci o padre... O Cônigo Olavo, que era da Santa Rita, foi o primeiro padre a botar um violão dentro da igreja. Já era absurdo. E ele falou assim, eu vou botar uma banda aqui dentro. Eu conheci... O Cônigo Olavo era o cara mais... Por isso que eu estou falando, o meu mundo, a minha relação com a igreja e com padres, tipo com o senhor, que era um... Pô, o senhor é bem jovem, né? Eu tenho uma relação de amizade. E eu fico enganado com padres bons. Capazes que... Sabe, que quer ver as coisas mudarem assim, para o bem. E não para o mal. Para o mal não, que eu digo, ah, não, está bom, vai assim. O cara quer evoluir. E o Cônigo falou, quando ele falou que ele botou um violão, quase que ele foi escondado da igreja. Ele falou, não, como vai pôr um violão? Violão. E depois falou assim, eu vou pôr uma banda aqui, vou botar uma guitarra e uma bateria, porque é um jovem, ele queria trazer jovem para a igreja. Isso ele fez em 50, ele não tinha nem nascido, eu acho. Quando ele começou a botar um violão. E depois ele botou uma banda, em 60 e pouco. Só que na igreja não dá, porque dá aquelas reverberações, atrapalha muito mesmo. E era um padre muito engraçado, por isso que eu me apaixono por alguns padres, o padre Juarez, o senhor, o padre Fábio de Mello. Esses padres que são modernos, sabe? Que tem uma coisa de ser humano, além de ser um padre, é um ser humano, sabe? E o ECC, Encontro Casais com Cristo, né? Ah, trabalhei muito. Foi desde o início do casamento? Ou aos poucos veio essa forma de entrar na igreja por um movimento? Ah, mas olha, eu vou falar, era tão bom o encontro de casais, sempre colocava a gente como apresentador, como servir o café, como... A gente sempre trabalhava com o povo. A gente nunca trabalhava na secretaria, naqueles lugares que ficam escondidos, né? Sempre botava a gente, para apresentar, para servir café, para fazer uma palestra, alguma coisa pequena, que a gente sempre fez, mas eu adorava fazer, porque sempre tinha aquela confraternização, sempre a gente se encontrava, e eu lembro que, quando acabaram com eles, o pessoal estava criticando, que é, esse pessoal vem aí só para fazer festa. O Cônio Golava era muito assim. Estou falando que o pessoal do encontro de casais vinha aqui só para fazer festa. E a gente que ajudava, inclusive nas festas de Santa Rita, o grupo de casais, sempre ajudava, no dia 22, que sempre tinha festa. Aí, ele falou, e outra coisa que ele falava, que era muito legal, que reclamavam do encontro de casais, que era só, só festa. Ele falou, gente, é a festa de Deus, festa de encontro de casais, com Cristo. É uma festa. Ele era assim. Aí, outra também que ele falava, a missa das 11 de domingo, era a missa dos jovens. E, eu me lembro que ele estava falando assim, é, o pessoal está vindo aqui reclamar, que os jovens vêm aqui na missa das 11 para namorar. Qual o problema? Ainda bem que eles vêm aqui, né? Ele já falava isso? Isso, em 81, 82, porque ele já era, ele já era muito evoluído. Ele já era, ele falou assim, reclamam que eles vêm aqui para namorar. Ainda bem, que eles vêm namorar aqui, né? Porque aqui tem milhares de pessoas, não vai acontecer nada. Melhor que seja esse o espaço de convivência, né? Ali é São Paulo, é difícil ter um lugar de convivência, assim, é uma cidade, é difícil de praça, e etc. Mas, aí você chegava a tocar, nesses encontros, ou só animais? Quando a gente era apresentador, a gente, ah não, a gente era animador, tocava todas as músicas, a gente que era que ficava animando o grupo, ia tocar as músicas e tal, ou era do café, ou era apresentador, mas sempre estava junto com o povo. E era demais. E hoje, o Tigueis, hoje você não está mais na Praça da Árvore, você está... Não, estou na Praça da Árvore. Está na Praça da Árvore? Estou na Flor de Tília. Como você? Eu não estou mais em Moema, eu saí. Ah, você estava em Moema a última vez que eu te vi. Estava em Moema. Voltou para... Estou na Flor de Tília. É na Praça da Árvore. É na Praça da Árvore. É, é Mirandópolis. É, é Mirandópolis, ali é aquele miolinho, Entre Jabaquara e... Entre Jabaquara e... Vila Clementino, ali é... Planalto. Saúde. Entre o Planalto e coisa, porque é... É vigilado, né? O Planalto é do Zé Maria para cá, para cima, e o Mirandópolis é para cá. E hoje você toca? Então, padre, eu... Ou você está enferrujado? Estou enferrujado. Na pandemia, praticamente, nós tocamos muito pouco. Nós tocamos em uma primeira comunhão e uma crisma do ciclo militar, que eles convidavam sempre a gente para fazer. O ciclo militar tem uma origem bem cristã e católica. E eles faziam as reuniões de primeira comunhão dos filhos deles, dos militares, dos sócios. Tinha uma primeira comunhão lá. E crisma. E a gente era convidado para tocar. Eu e a Laura sempre vamos lá, ganhando. E você sempre foi com a Laura? Sempre com a Laura. Ela canta? Antes eu tocava sozinho. Aí a Laura... Eu fui tocar num grupo de oração e... Da renovação? Carismática? É. Ali na Nossa Senhora de Lourdes. Porque o Nelson, que era que tocava lá. Ah, eu lembro ali daquela igreja. O cara chegou assim para mim. Pô, você é noticês? Você não toca mais? Você não toca mais? Ah, não, mas eu não toco. Mas eu não... Eu não toco. E eu não gostava de grupo de oração. Porque era muito demônio. Eu falei, eu não gosto dessas coisas que parecem demônio. Eu só levava a Laura porque o padre Marcelo tinha ido lá e ela fez amizade com uma pessoa lá. Com a Cleide, que era orientadora do grupo. E ela fez amizade com a Cleide. Então eu levava ela na terça-feira e voltava para casa. E eu só ia buscar depois. E o Nelson, um dia, chegou... Pô, você não... Você não quer tocar baixo? Aí ele falou assim, ah, não, não toco mais. Eu não quero saber mais de tocar. Em grupo de oração, eu não toco. Toco na missa, tá? Em grupo de oração, eu não quero tocar. E não estava tocando em lugar nenhum. Aí, da outra vez, eu fui de novo. Eu sempre deixava lá. Ele estava na porta. Pô, Tiguez. Será que semana que vem você consegue trazer um baixo? Porque a gente vai conseguir um baixista. Só que ele não tem baixo. Você me empresta um baixo semana que vem? Ah, tá bom. Aí, na semana seguinte, fui lá com o baixo. Aí, estava baixo e tal. E fui lá. Falei assim, ô, Tiguez. Putz, o cara não vai poder vir, meu. Será que você não podia fazer pra gente? Falei assim, ah, não. Eu sei tocar as músicas. Não, mas tá tudo na cifra. Tá tudo cifrado. Falei assim, ah, não. Apesar que eu conheço todos, mas eu não tô afim. Pô, meu, quebra esse galho aí. Não vai ter o baixista. A gente tá... Tá bom. Tava tudo cifrado, meu, com aquele novema, sabe? Lindão de músico mesmo. Com as notas todas. Aí, chega lá. Primeira música. Dó, né? Falei, ah, legal. Pô, dó. Não precisa nem ver mais, né? Aí, Tiguez, sai, vamos tocar em fá. Falei. De dó pra fá? É, não. Ele mudou o tom, porque é o tom que a menina cantava. E eu só eu que tava... A Laura só ficava no grupo. Um dia, eu cheguei e falei assim, putz, mano. O pessoal canta muito mal, meu. Pô, minha mulher canta. Será que você não... Se eu chamar ela pra mim cantar, você deixar aí? Falei assim, ô, claro. Ah, não precisa falar. Ela começou a cantar, todo mundo já ficou quieto, nunca mais abriu a boca. A senhora cantava. Aí ficou o casal, o baixista e a cantora. Isso foi em... 94, 95. 95. Era quando eu tava gravando o Adoremos. Adoremos 95. Vem, vem, louva. A Laura gravou uma música com o senhor. Abapai. Ah, isso foi... Abapai, acho que foi pra Portugal. Eu lembro que ela gravou com o senhor. É, foi isso mesmo. Então, aí eu comecei a tocar com a Laura, a gente começou a fazer missa, só missa, missa. Fizemos alguns casamentos, mas com missa. A gente... Ah, vocês tocam em casamento? Eu falei assim, não, a gente não toca em casamento, só se for um casamento com missa, a gente toca a missa e alguma música que pedir, a gente pode até tocar. Mas e aí, como é que os filhos vão se tornando músicos também? E acaba se tornando a... a composição básica do Anjo de Resgate, banda que todo mundo conhece hoje, que canta pelo Brasil todo. Filhos do Tiguez e da Laura. A história do Anjo de Resgate é uma história muito de Deus, porque... Nós tínhamos uma banda, com eu, o Dani, que morreu, o Diego... O Dani tocava? O Diego tocava teclado. Hoje ele não toca mais. Tocava teclado, o Diego, o Henrico, a Laura, a Cris. E a gente tocava o quê? Anjos de Resgate. Então a gente tirava, porque eram as músicas mais legais que tinham. Muito. Músicas que todo mundo toca, do Padre Zezinho, do Padre Joãozinho, músicas suas, a gente tocava. Aquelas coisas do... As músicas mais... que tem uma melodia, que é uma gostosa de tocar, sabe? Banda teus anjos... Bom, essa música acabou, né? Então não precisa mais. Aí, então a gente tocava, Anjos de Resgate, eu era fanzaço. Eles vieram tocar aqui um São Judas uma vez, e nós fomos lá. Aí o Dalvin Mar veio fazer uma guitarra comigo, aí nós ficamos amigos. Ah, tá aí a história. O Dalvin Mar, o grande compositor do Anjos de Resgate. O Anjos, as melhores músicas são dele. E ele, inclusive, quando ele viu o Demian tocar, ele falou, olha, o Demian vai gravar um disco. Ah, eu tô lançando um disco agora, eu quero que o Demian faça um solo, porque é uma música de... É uma música, eu não lembro agora, mas é uma música de Cristo, claro, para valerar. Eu acho que é falar de Jesus, olhando para ele. Aí o Demian vai estar fazendo um solo, olhando para cima, e vai cair umas gotas de sangue nele. Eu já tô imaginando o clipe. Mas... O Dalvin Mar já tava imaginando uma coisa que ia ser para frente. Aí eu pedi o Dani. Ah, não, a gente ia pedir o Dani, mas o Dalvin Mar, eu convidei ele para vir para uma missa. A gente ia fazer um ano de perda do Dani. E nós convidamos o Dalvin Mar para vir, porque como ele já era meu amigo, a gente tocava todas as músicas do Anjos, quase todas eram do Anjos. Eu falei para ele, pô, Dalvin, você não quer vir assistir a gente? Nós vamos tocar umas músicas, a gente toca um monte de música sua. Não precisa cantar, não precisa fazer nada, só para você vir aí, se você estiver interessado. Ah, tinha que resundar, eu tenho muito show. Impossível. Porém, depois de 15 minutos, eu tinha que cancelar o som do sábado. Era sábado, a missa. Aí ele falou assim, tem como encaixar uma música lá que eu quero fazer o lançamento dela lá. Eu falei, você está brincando? Eu falei, não, anota aí. Aí eu anotei as músicas, ele cantou lá, foi falando a letra, eu marquei, e botamos uma folha, porque já estava pronto o encarte da missa do Dani. Aí botamos uma folha dentro, que é a música que ia ser lançada pelo Dovemar no programa, na missa. Aí, foi uma coisa muito louca que aconteceu com a gente. Aí, por isso que eu estou falando que o Anjos tem muito a ver com a gente. Quando nós fomos, ele chegou na hora de tocar a música, ele chegou lá e falou assim, ah, passou para o tecladista as notas. Então, olha isso aqui, isso aqui. Aí o filho do Alveolar falou assim, não, não, é só piano. Você não quer tocar? Ele falou assim, não, não, só piano, eu vou só cantar. Já passei as notas para ele, está tudo sabendo, super simples. Quando ele começou a cantar a música, era uma música, ele estava fazendo uma versão do Michael W. Smith. Conheço. E, por uma coisa de Deus, o meu filho estudou em colégio adventista, porque é o único colégio que dá desconto. O católico não tem desconto, tem desconto de 5%. Lá ele tinha desconto de 40%. O católico só dá 5%. Os antigos, hoje em dia já montou. Então, melhor isso. Já mudou. Já mudou. Aí, a professora, isso era um sábado, começou a missa umas 6 horas da tarde, e eles guardam o sábado até as 5 da tarde, os adventistas. O professor e o diretor da escola foram na missa. Adventistas? Não, foram, porque nós divulgamos que ia ter a missa do Dani, de um ano. e foram lá. E eles foram lá. E no final da missa, ela deu um disco, um CD para a gente, das músicas que eles cantavam quando eles eram crianças, porque o adventista é muito cheiro de música, apesar que não pode bater palma. É só fazer assim. ela deu um CD com todas as músicas que eles cantavam nas festas, dia das mães, dia dos pais, tudo que era festa, eles cantavam. Ele deu um CD, e uma música, no fim, assim, chamava a versão, Amigos para Sempre, Em Memória e Daniel. Só essa música em memória e Daniel. Amigos para Sempre. Eu pensei que era a música do Julio Iglesias, porque essa professora amava o Dani, achava, ah, o Dani é o filho que eu não tive. A professora Dayus era uma maravilha. Aí o Dalvi, quando foi cantar a música, cantou, começou a tocar a música, era a música do W. Smith, Michael W. Smith. E os meus filhos, por terem estudado na escola adventista, eles conheciam essa música. Ah, quer dizer, ele já estava em casa. Eles começaram a cantar e fazer os back, e até o Dalvi achou, pô, que legal. Eles começaram a cantar junto. Foi uma coisa mais chocante. Quando nós chegamos em casa, eu fui ver o disco que ela é dão. Ah, as musiquinhas de... Meus aninhos vão agora se fechar. É bonitinha as músicas de criança. Aí eu falei, vamos pôr a música Amigos para Sempre, que é a do Julio Iglesias. Quando começou o piano, era a mesma música. Eu falei, meu, a mesma música? O que o Deus está querendo da gente? São sinais. O presente. Sinais. A conversa vai ficando cada vez mais boa, mais intensa, mais vital, porque tem aí sangue, tem suor, tem lágrimas, tem perdas, tem ganhos, tem conquista, tem coisa que às vezes você ouve, anjo de resgate, que maravilha, tocando e tal, e não sabe de onde nasceu. de uma família, não é? Antigues, Laura, não é? E a Laura vai ter que vir aqui para completar o outro lado dela, da história, Quer até agradecer. Ela é bem mais... É. E temos que fazer depois um programa com os dois juntos. Aí você vai dizer, não, realmente o Padre Joãozinho tem razão, Deus une corações bem diferentes, e surge essa maravilha, que estão esses meninos, que hoje você conhece, por meio do anjo de resgate, que também deverão vir aqui, para dar o seu testemunho. Gente, vamos chegando ao nosso final, Padre Reginaldo Manzotti, estamos aí com você, na recuperação total de sua saúde, fique com a sua experiência de Deus. A gente volta, semana que vem, com mais programa Reino.